oi gente tudo bom mais uma vez eu fazia tempo né que tu tinha aparecido né então mais uma vez eu trouxe meu irmão aqui pra fazer um smr comigo ele não aparece muito porque ele mora em outro país porém como ele está aqui visitando meus pais ele apareceu dá um oi aí pra galera se apresenta fala galera beleza não sei se vocês lembram de mim faz um tempinho que eu vim então eu acho que e alguns lembram outros chegaram depois não lembro valeu sou noceano vamos fazer aquele smr esperto para galera então bora pessoal então a gente conversou antes aqui o intuito é o seguinte dessa vez da outra vez a gente fez sons de boca e inaudível né é isso isso aí então dessa vez a gente resolveu trazer eu escolhi três objetos e ele escolheu três objetos vamos fazer simultâneo para te fazer sentir arrepios a smr é então eu trouxe três objetos diferentes ele trouxe três e nós vamos começar isso tu quer falar alguma coisa não tá suave só se quiser deixar aquele like também para ajudar para reforçar né deixa aquele like para nós então para o maicon aí para ajudar ele vamos começar então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos para o terceiro e último gatilho. Qual que você escolheu? Eu trouxe algo que faz um tempo que não aparece na verdade. Vai, faz com bolha. Eles gostam bastante desses sons. Não sei o que você escolheu também. Eu sei. Tchau. 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 Eu vou finalizar o vídeo então, sem dúvidas da galera aí. Então galera, valeu aí. Obrigado por me deixar participar. Vou ver se eu volto mais meses. Então valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado. Do nosso exime aí Que dão um bem Uma boa noite E até o próximo vídeo Tchau, tchau